A CIDADE NO BRASIL Vou dizer-te um segredo. Todos os homens têm medo. Os corajosos são aqueles que vencem o seu medo. E se não gostar daquilo e não quiser ficar lá? Aguentas. Tu és um verdadeiro soldado, capaz de aguentar tudo. Está na altura de descobrires a tua força. Vais cumprir com a missão. Cabeça erguida. E os passos são sempre à frente. Ouviste soldado? A CIDADE NO BRASIL É um querido que estava vindo. Ouviste uma fronça que estava procurando. A CIDADE NO BRASIL Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia Eu esperava por ti, tu não vinhas tardadas e eu entardecia Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia Quando a boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia Quando nós nos olhamos tardamos no beijo que a boca pedia E na tarde ficámos unidos ardendo na luz que morria Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste o sol amanhecia Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde